Olá, meu nome é Gleiciane Oliveira, você tá aqui no canal do Descomplicando a Psicanálise e hoje a gente vai falar da diferença entre psicologia e psicanálise. Vem comigo? Bora! Pra falar da diferença entre psicologia e psicanálise, a gente vai percorrer a história de ambas pra entendermos um pouquinho desde quando a gente se interessa pela psique humana. Na psicologia, esse interesse aponta pra gente dos primórdios da existência humana, quando ali havia ainda uma concepção inclusive de alma, muito ligada a uma construção religiosa. Aos poucos isso vai evoluindo e a gente pode chegar historicamente lá no Aristóteles, ele tem um livro que chama Da Alma e nesse livro ele vai trabalhar e vai se questionar sobre qual a influência do intelecto humano no seu comportamento. E daí a gente começa a pensar sobre essa ideia da essência da humanidade. Se pensarmos também na concepção da palavra psicólogo, o que temos é que na origem da palavra psique seria a alma e logo seria a razão, o estudo da razão. Então temos aí já um bom sinal de como que é que vai ser o trabalho do psicólogo. Esse assunto do comportamento humano, da alma humana, sempre esteve entre os pensadores. E se a gente evoluir na história, a gente vai chegar no Wilming Wundity, que é o responsável pela psicologia e pelo reconhecimento da psicologia enquanto ciência. Lá em 1879, já após realizar muitos experimentos, ele vai criar o primeiro laboratório de psicologia. E nesse laboratório vão surgir diversos estudos que vão construir áreas diferentes dentro da psicologia, como por exemplo o behaviorismo e a gestalt. Evoluindo na história, a gente chega nos tempos atuais em que essas áreas ainda existentes e em constante estudo científico vão dar origem a áreas como, por exemplo, a neuropsicologia. Tudo isso a gente tem acesso quando a gente vai pra dentro da universidade. E aqui guarda essa informação que essa informação é importante. Para se tornar psicólogo, a única saída é estar dentro das universidades. Agora vamos lá na história da psicanálise? Já já a gente volta pra pensar um pouco mais nos elementos da psicologia. Vem comigo. A gente já volta na psicologia. Vamos passar pela história da psicanálise pra vocês entenderem como elas têm origens diferentes. Pra falar de psicanálise, a gente vai retornar lá na história da vida do Freud, que é conhecido como o pai da psicanálise, isso você já deve ter ouvido falar por aí. Esse homem, que é um médico, vai se debruçar sobre as mulheres, principalmente, que não tinham nenhum diagnóstico da medicina daquela época. Não apenas mulheres, mas em sua maioria, que eram consideradas histéricas loucas e muitas vezes internadas em hospitais psiquiátricos por não conseguirem explicar o que é que acontecia com essas mulheres que elas não se curavam nunca. de coisas como, por exemplo, um adormecimento do corpo, um esquecimento, uma crise de choro, um estado depressivo. Isso tudo vai aguçar a curiosidade do Freud, que vai sentar pra escutar o que essas mulheres têm pra dizer. Nesse percurso, ele vai construir a sua obra principal, que é conhecida como A Interpretação dos Sonhos. É uma obra de 1900, publicada no mesmo período que A Evolução das Espécies de Darwin e que foi, inicialmente, um grande fracasso. Essa é a obra do Freud mais revisada durante toda a história da sua construção ou da psicanálise. Ele vai fazer diversas anotações no decorrer da evolução da sua construção. Por que essa é uma obra importante? Porque lá ele vai começar a falar sobre a construção do que a gente vai ter posteriormente do aparelho psíquico humano, em que ele vai considerar três dimensões, consciente, pré-consciente e inconsciente. Claro que ele não vai parar nisso e ele vai construir um segundo momento da sua teoria, mas hoje a gente vai falar desse primeiro momento. A partir de Freud, temos diversos desmembramentos da psicanálise, como a psicanálise winnicottiana, a psicanálise kleiniana, anafroidiana, que não são e não têm a mesma concepção freudiana. Isso é muito importante pra você saber que não dá pra fazer uma salada mista quando a gente tá estudando psicanálise. Você vai ter que escolher ali, ó, um autor que vai te orientar. Pensando, então, naquilo que eu disse sobre o psicólogo se forma na universidade, onde é que é que se forma o psicanalista, então? Se a gente for falar de uma concepção freudiana, Freud vai construir uma escola de psicanálise pra tentar elaborar melhor a formação do analista. Ele tem um texto que é super importante, que talvez você consiga ter acesso a ele pela internet, que chama Deve-se ensinar psicanálise nas universidades? E é um texto fundamental pra gente entender um tanto do que é que o Freud vai trabalhar durante todo o seu percurso sobre a formação do analista, que é a ideia de que a psicanálise pode sim estar dentro das universidades. Você, que faz psicologia, já deve ter visto a psicanálise como uma disciplina, né? Eu tive a psicanálise como uma disciplina. Mas ela não é parte da psicologia, mas ela trabalha com a psique humana. Mas ela tem uma diferença da psique humana e da psicologia. E qual que é a diferença primordial? A diferença é na concepção humana. Na psicologia, a gente vai trabalhar com o comportamento, com o desenvolvimento de fatores que vão levar o sujeito a eliminar o seu sintoma que faz ele sofrer. Vai buscar uma cura desse sofrimento, né? A gente vai ter diferentes abordagens dentro da psicologia, como a gestaltia, o behaviorismo, a teoria do comportamento, diversas áreas. A gente vai trabalhar com uma concepção de trabalho com o consciente, portanto, com o comportamento humano. Vai focar nos processos mentais. Então, a gente vai estar ali, por exemplo, trabalhando com a memória. O psicólogo não faz nenhum tipo de julgamento do que é certo e do que é errado. E o psicólogo também pode trabalhar com grupos. Então, dentro da psicologia, a gente vai ter essas concepções de eliminar o sintoma, desenvolver os aspectos dos processos mentais e trabalhar com o consciente. Já na psicanálise, e aí eu quero ressaltar pra você que a minha área de estudo é a psicanálise lacaniana, ou seja, o Lacan é um pós-freudiano que vai fazer da teoria do Freud uma outra coisa. Inclusive, vai retornar lá no Freud pra poder construir a sua teoria. Eu trabalho com a teoria lacaniana. E lá no Lacan, o que a gente vai ter é uma construção da formação do psicanalista enquanto uma responsabilidade deste que resolve se tornar psicanalista. Então, sim, não tem curso superior de psicanálise, não tem faculdade, não tem pós-graduação, não tem certificado, não tem nada disso pra você se fazer um analista. Pra você se fazer um analista, o orientador principal é o tripé, formado por três pilares, que inclusive a gente já trabalhou aqui, você pode ver um vídeo que tá aqui no canal. O pilar da análise pessoal, o pilar da supervisão e o pilar do ensino. Esses três pilares vão ser orientadores pra formação do analista em que ele mesmo é responsável por isso. Portanto, pode às vezes parecer que isso torna as coisas mais fáceis, mas na minha opinião, isso torna as coisas mais difíceis, porque a gente tem que ralar muito pra tentar entender o que é que a gente sabe de psicanálise. Além disso, a psicanálise vai trabalhar com uma concepção desse aparelho psíquico formada por consciente e inconsciente. A gente vai eliminar, dispensar essa concepção do Freud de pré-consciente. A gente vai ficar com o consciente e o inconsciente, sabendo que na psicanálise lacaniana a gente vai trabalhar exclusivamente com isso que é do inconsciente. É claro que isso é atravessado pela consciência, mas o material de trabalho é justamente isso, que não tá acessível à consciência e que se torna acessível a partir de uma operação analítica, que é um convite pros analisantes de sentar e associar livremente. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, mas aqui também a gente tem uma concepção marcada da diferença entre psicologia e psicanálise. O psicanalista, assim como o psicólogo, jamais vai te julgar pelo que você tá fazendo, pelo que você tá escolhendo. Pelo contrário, ele vai querer entender o que é que te leva a fazer uma escolha como essa. O processo na psicanálise é um processo investigativo pra poder entender de onde é que vem o seu funcionamento. E aí que não é que a gente não possa trabalhar com grupos, mas quando a gente trabalha com grupos, a aplicabilidade da psicanálise é outra que não a clínica, diferente da psicologia que tem a psicologia clínica com grupos. Além disso, o foco da psicanálise é escutar o que cada coisa significa pra cada pessoa. Então, quando você chega dizendo, por exemplo, eu tenho depressão, a pergunta do analista vai ser o que é isso pra você? O que isso significa pra você? Porque não trabalhamos com a concepção médica de adoecimento. Ou seja, a gente não trabalha com a eliminação do sintoma. Mais uma marca de diferença da psicologia. Psicologia quer tratar esse sintoma e eliminar esse sintoma. Na psicanálise, a gente vai entender que o sintoma é uma forma do sujeito se relacionar com o mundo. Portanto, não dá pra eliminar isso, mas a gente passa a olhar isso, a escutar esse funcionamento e a tentar encontrar outras saídas pra isso que faz o sujeito sofrer. Voltando ao assunto da escola de psicanálise, o que a gente vai ter na formação do analista são escolas, espaços em que, diferente de te dar um diploma, vai ser um espaço de provocação, de construção, de questão e de conhecimento. Então, ali é um espaço onde a gente vai estudar junto, vai trocar, vai construir, vai dialogar. Nesses espaços, não tem emissão de declaração ou registro de número de psicanalista, tá certo? Na psicologia, no entanto, a gente tem o conselho de psicologia. Temos o conselho federal e cada estado tem o conselho ali do seu município. E aí, após a formação em psicologia nas universidades, você ganha um registro por ir lá no CRP e dizer Olha, tô atendendo, hein, olha, tô trabalhando como psicólogo, olha, tô no RH assinando o teste, virar aqui o meu registro. E aí você tem um registro enquanto psicólogo. Qual que é a diferença de ter ou não ter registro? Nenhum dos dois lados tá certo ou errado, não é sobre isso. Mas há uma diferença no que concerne a psicanálise enquanto um espaço de construção do conhecimento, que não é regulamentado por um outro. Já na psicologia, a gente tem um outro regulador, que seria o conselho regional. Eu espero que vocês tenham conseguido entender minimamente aqui a diferença entre psicologia e psicanálise. E se você ficou ainda com alguma dúvida, manda aqui nos comentários pra gente continuar essa conversa. É isso. Obrigada, meu povo. Até.